Quem tem direito ao abono salarial vai poder consultar o benefício com mais facilidade. O Ministério do Trabalho lançou nesta sexta-feira uma ferramenta na internet para que o trabalhador cheque se tem direito ao abono e como sacá-lo. Basta acessar o site abonosalarial.mte.gov.br, esse site que aparece aí na sua tela, e informar o número do CPF ou do PIS-PASEP, além da data de nascimento. E quem ganhou até dois salários mínimos e trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2014, tem direito ao benefício. Nesta sexta-feira, pelo Twitter, o presidente Michel Temer lembrou os trabalhadores sobre o prazo para o saque do abono salarial. Abono salarial é um tema que interessa a milhões de trabalhadores. E é possível que você que esteja me vendo, assistindo, esteja entre eles. Se você ganhou, nos últimos anos, até dois salários mínimos, você faz direito, faz jus ao chamado PIS-PASEP, o abono salarial. Portanto, dirija-se à Caixa Econômica Federal rapidamente ou consulte o site da Caixa Econômica Federal para habilitar-se a recebimento deste abono a que você tem direito pelo trabalho que você realizou nos anos passados. Portanto, não perca tempo, vá rapidamente à Caixa Econômica e se habilite para receber aquilo que lhe é devido.